Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Mais um passo no combate à violência contra a mulher. Foi lançado nesta quinta-feira o projeto Salve Uma Mulher, que deve mobilizar a sociedade e oferecer informação em prol do enfrentamento à violência contra as mulheres. A mulher idosa, a mulher mãe de criança com deficiência ou doenças raras, a menina, o Salve Mulher, vai alcançar todas as mulheres em sofrimento no Brasil. Vai alcançar a mulher lá da região ribeirinha, a mulher que política pública nunca chegou para ela. As mulheres que estão nas aldeias sofrendo, as mulheres que estão lá nas malocas escondidas, essas mulheres serão alcançadas pelo Salve Uma Mulher. O Ministério da Agricultura suspendeu a comercialização por adulteração de mais de 30 marcas de azeites de oliva. O repórter Tiago Pimenta tem os detalhes. A maior parte das fraudes verificadas pelo Ministério da Agricultura foi feita com mistura de óleo de soja e óleo de origem desconhecida. A consequência é que as marcas que adulteraram o produto vão ficar com a comercialização suspensa. Essa análise se refere a coletas realizadas entre 2017 e 2018. Apesar do número ainda ser alto, os registros de fraudes no azeite caíram na comparação com o ano passado, quando foram verificados 46 rótulos irregulares. A análise envolve exames laboratoriais, notificação dos fraudadores, perícias, defesa e julgamento dos recursos das empresas. Apesar das restrições, muitos comerciantes ainda insistem em comercializar o azeite fraudado por causa do baixo preço. E por isso, também vão ser fiscalizados pelo mapa. De acordo com o Procon, quem comprou uma das marcas suspensas pode pedir o reembolso no próprio local de compra. A lista completa dessas marcas pode ser conferida no site agricultura.gov.br. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta para o Governo Agora. O Tesouro Nacional lançou hoje, em parceria com o Instituto Maurício de Souza, o projeto Em Busca do Tesouro. A ideia é elevar a educação financeira às crianças do país. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.